Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui à minha cozinha e hoje eu trago para vocês, gente, mais uma receita incrível, fácil de fazer e, claro, deliciosa. A receita de hoje é de um frango desfiado com creme de mandioca gratinado que, olha, fica sensacional. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá certo? Então, se você quer aprender, fica comigo e, claro, se já está gostando do vídeo, deixa aí seu positivo para fortalecer meu trabalho. Se não é inscrito, aproveita, chega para cá, se inscreva e vem cá fazer parte da família e não se esqueça de apertar o sininho para você receber todas as notificações aqui do canal. Vou ficar muito feliz com a sua presença e agora, bora para a receita! Então, já vamos começar aqui com a receita de hoje. Meus ingredientes já estão aqui, ó, todos separados. Aqui eu cozinhei 400 gramas de peito de frango, já desfiei. Cozinhei somente com um pouquinho de sal e um pouquinho de tempero baiano. Então, agora, bora lá para o fogão que eu já vou preparar o recheio aqui da nossa receita. Ah, e aqui, ó, eu tenho 1 kg de mandioca que eu já levei para cozinhar. Coloquei água até cobrir, 1 colher de sopa de sal e deixei cozinhando aqui, ó, por 15 minutos. Então, agora, já desliguei o fogo e estou deixando aqui a pressão parar sozinha. Enquanto isso, já vou preparar o recheio. E aqui já tenho a minha panela sendo aquecida. Vou adicionar aqui, ó, um fio de azeite, mas pode ser óleo também. Vou esperar esse azeite aquecer. Pronto, azeite aquecido. Agora, venho aqui com uma cebola pequena picadinha e 3 dentes de alho. Vou refogar essa cebola e o alho aqui até ficarem levemente dourados. Pronto, ó, cebola, alho ficaram assim, ó, levemente dourados. Já adiciono aqui, ó, o frango desfiado. E agora já vou adicionar aqui, ó, um tomate picadinho. Vou usar também meio pimentão picado. Vou adicionar também aqui, ó, meia latinha de milho verde, meia latinha de ervilha. E vou adicionar 50 gramas de azeitonas picadas. E agora pra temperar aqui, ó, esse recheio, eu vou usar aqui meia colher de chá de orégano. Vou usar uma colher de chá de páprica doce. Vou adicionar mais um pouquinho de tempero baiano, tá? Meia colherinha de chá. E uma pitadinha de pimenta calabresa. E o sal eu provo no final. E vou adicionar também aqui, ó, 100 gramas de molho de tomate. E deixo cozinhar aqui agora por uns 2 minutinhos. Pronto, ó, deixei cozinhando aqui por 2 minutos. E o meu está faltando um pouquinho de sal, então eu vou adicionar mais uma pitadinha de sal. E vou adicionar um pouquinho de pimenta do reino. Pronto, ó, o recheio pronto. Agora vou finalizar aqui, ó, com cheiro verde a gosto. Desligo o fogo e reservo. Pronto, gente. Agora que o meu recheio tá pronto, bora pro próximo passo que é preparar o creme de mandioca. Aqui a minha mandioca tá bem cozidinha. 15 minutos deixou essa mandioca bem cozida. O que eu fiz? Eu retirei da água e retirei aquele fio que tem no meio, né, da mandioca. Então isso você retira. Agora, bora levar essa mandioca toda aqui pro liquidificador. Claro, se o seu liquidificador não for muito potente, bate aos poucos, tá? Pra não correr o risco de você estragar o seu liquidificador. E agora vou adicionar aqui 2 caixinhas de creme de leite. E o que eu fiz? Eu reservei aqui um pouquinho da água do cozimento. Se for o caso aqui, se ficar muito pesado, aí eu adiciono um pouquinho desse líquido. Então vou levar pra bater e já volto. Pronto, gente. Bati aqui, ó. Foi aproximadamente 1 minuto. Agora eu vou transferir essa mistura aqui pra uma tigela. Pronto, ó. Transferi a mandioca pra essa tigela. Aqui, ó. Eu usei mais ou menos aí 200 ml da água do cozimento, tá? E aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou vir aqui com uma colher de sopa de fermento pra bolo. Vou adicionar aqui, ó. E misturo bem. Ó, quando você estiver batendo, não bata mais que 1 a 2 minutos, tá? Porque senão forma uma liga na mandioca e aí não fica legal, tá? Então bata bem rapidamente. Virou esse purê aqui, ó. Esse creme. Tá prontinho. E agora aqui, pra fazer a montagem, vou vir aqui com o refratário que eu possa levar pro forno. Vou colocar aqui no fundo a metade aí, ó. Desse creme. Espalho bem aqui no fundo. E venho agora aqui, ó. Com o meu recheio. Pronto, eu espalho o meu recheio. E agora volto aqui, ó. Com mais uma camada aqui do meu creme. Ah, vocês viram que eu não adicionei mais sal na receita, tá? Aqui no creme. Porque tinha sal o suficiente, tá? Mas você prova. Se tiver faltando sal aí no seu creme de mandioca, coloca mais um pouquinho, tá? Mas prova antes. Agora espalho aqui bem. E agora venho aqui, ó, com o queijo mozzarela ralado. Aqui eu tenho 150 gramas. Pronto. Agora que espalhei todo o queijo aqui por cima, vou vir aqui agora com um pouquinho de orégano. E agora vou levar pro forno. Meu forno já está aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Ou até esse queijo ficar gratinadinho. Então, ó, até já. Pronto, gente, ó. Deixei aqui a minha receita no forno por 15 minutos. E agora, bora provar essa delícia. Aqui, ó, já tenho meu arroz branco. E bora ver aqui a cremosidade dessa receita. Gente, é incrível, delicioso mesmo. Experimentem aí, façam na casa de vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fica muito cremoso. E é delicioso demais. Olha a situação disso aqui. Olhem isso, gente. Que delícia. Gente, olha a situação disso aqui. Fica delicioso. Muito saboroso. Experimentem aí, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fácil de fazer. É rápida também. E o resultado vai te surpreender. Pode ter certeza, tá certo? Amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo da receita. E claro, se você gostou, deixa aí seu positivo pra fortalecer meu trabalho. Se não é inscrito, aproveita, se inscreva, venha cá fazer parte da família. Eu vou ficar muito feliz com sua presença. Beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. E claro, se você fizer, volta aqui. Deixa aqui nos comentários pra eu saber o que você achou dessa receita aqui deliciosa, tá bom? Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau.